Aqui eu tenho pasta americana, eu já separei aqui algumas coisinhas. A cola de CMC eu já deixei aqui prontinha pra gente usar. Separei aqui também gordura vegetal que a gente passa na mão se a pasta estiver grudando um pouquinho. E já deixei a pasta com CMC, tá? Então já preparei minha pastilhagem pra gente começar a modelar. O que que é fazer isso, gente? A gente vai adicionar um pouquinho do pozinho na pasta americana mesmo. Pode ser branquinha, pode ser já colorida. E aí você vai misturar um pouquinho esse pozinho aqui. Pra quem quer fazer medida na balança, são 300 gramas de pasta e 4 gramas de CMC. Você vai misturar pra você fazer a modelagem. Quando você modelar, o seu bonequinho vai ficar perfeito. Não vai ficar caindo, não vai ficar murchando, não vai perder o formato. Então basicamente, o CMC é pra isso aí. Vai tirar a umidade da pasta, deixando com que a tua pasta fique perfeitinha, o que você modelar. Essa cor da girafa eu usei amarelo damasco e amarelo gêmeo. Eu usei duas gotinhas de cada. Eu peguei um isopor, porque eu gosto de modelar em cima de isopor. Eu deixo ele secando aqui e depois se eu precisar guardar, eu guardo. Embalado, mas primeiro eu deixo secando aqui em cima de isopor. Acho que é uma ótima coisa pra fazer. E se você quer ver a questão da proporção do personagenzinho no seu bolo, como você ainda não tá com o seu bolo pronto, eu pego mais ou menos aqui um isopor que vai ser do tamanho do meu bolo. Então o bolo, na verdade, vai ser um pouquinho maior do que esse aqui de baixo. Mas aí eu tenho mais ou menos uma noção do tamanho do personagem que eu vou fazer. E aí eu vou usar só esse daqui pra modelar.